Atende. Alô. Você tá legal? Eu levei um tiro no ombro. Tô sangrando muito. Passa pra ele. Passa. Ele quer falar com você. Se eu te der o telefone, vai atirar em mim? Agora não. Você promete, Billy? Eu não sou o mentiroso aqui, Curtis. Passa pra cá. Frank. Rádio de cobre. E aí